Vamos falar de educação, não adianta. Governo Bolsonaro e educação não tem uma amizade colorida, não adianta. E parece que esse governo... Desculpa falar isso, Minions. Se vocês entrarem aqui neste vídeo, não adianta. O governo Bolsonaro não curte muita educação, não, não. Quem leu o plano de governo deles, quem leu o plano de governo do Jair Messias de Bolsonaro, sabe que o foco dele é português e matemática e lançar o pessoal para a labuta, ok? Não se tem um plano de senso crítico, de abrir o pensamento, abrir os horizontes, não se tem um plano de governo para isso, não se tem, ok? Muito que bem. O que está acontecendo aqui? O documento enviado no início do mês às universidades informa que o orçamento aprovado este ano para o pagamento de salários ficou abaixo do que o governo calculava ser necessário para as despesas, estimado no mesmo valor gasto em 2019. A previsão era de que o gasto fosse R$ 74,6 bilhões, mas o Congresso só aprovou R$ 71,9 bilhões. Ou seja, estimava-se isso e aprovou isso. Ou seja, teve essa diferença aqui, ó. De quanto? R$ 2,7 bilhões a menos. Por isso, o texto diz que é responsabilidade das instituições de ensino abster-se de promover atos que aumentem as despesas com o pessoal. é legal, é legal, mas é imoral. É legal, mas é imoral. Vai de acordo com a loa, ok? Mas, pensando, vamos refletir. Vamos lá. O MEC determinou as universidades e institutos federais de todo o país que não paguem aos professores hora extras, adicional noturno e até aumento de salário por progressão de carreira. Ou qualquer ato que resulte no aumento de despesas com servidores ativos e aposentados. Os reitores afirmam que a determinação atinge diretamente as atividades de ensino e pesquisa e pode levar a uma série de ações judiciais, pois fere direitos dos professores e funcionários. Óbvio! Como assim que ferem os direitos dos funcionários? Cara, essa decisão, por exemplo aqui, eu vou ler aqui para não ter problema. Com isso, eles não podem pagar gratificações, por exemplo, a professores que obtêm um novo título acadêmico, como de doutorado. Também ficam impedidos de substituir um docente que se afaz por motivos médicos, pois ele continua na folha de pagamento como indativo. Gente, não faz sentido. É injusto, é irresponsável, é imoral. Apesar de, de acordo com a LOA, ser legal. Mas aí você vê como é injusto, como é imoral também o Brasil. Não só desse governo, não só do governo petista, mas como de anos. Você vê, por exemplo, quando se há uma discussão, quando eles estão negociando aumento de salários dos ministros, do STF, aumento de salários dos deputados, aumento do salário dos senadores, não tem limite. Não tem limite. O problema ali, o problema não, a questão ali é colocar nos professores, nas empregadas domésticas, nos médicos, aí sim, nos mais fracos. Coloca nos mais fracos que pode. Coloca nos mais fracos. Sempre é assim, sempre é assim. As porcarias desses políticos não fazem bosta nenhuma. A maioria deles não faz bosta nenhuma. Assim como Bolsonaro não fez nada em 28 anos de deputado. Não fez bosta nenhuma. Não fez nada. Não fez nada. Aceita, Minion. Aceita que ele não fez nada. Ganha, 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 não para nada. Moradia, carro, direito a tantos assessores, auxílio terno. Além do salário. Além do salário. Tira aí por mês, 100 mil. Mas o professor que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil, Ah, esse é o problema. Esse é o problema. Não tem. Não tem dinheiro para o professor que estudou igual um condenado, fez concurso, passou ou não, está na instituição privada. Mas para esse não tem. Não pode ficar doente porque não tem como contratar substituto. Não tem hora extra. Não tem adicional noturno. Não tem adicional por progressão na carreira. Não tem bosta nenhuma. Injusto. Imoral. Sem outras palavras. Aí ficam os políticos discutindo, fazendo briguinha no Instagram, no Twitter, sabe? Fazendo nada, ganhando em cima da gente, né? Porque eles são nossos empregados, né? Aí fica o gado petista aplaudindo e fica o gado dos Minions aplaudindo também. E ninguém cobra nada. Ninguém cobra nada. E eles estão fazendo tudo. Eles estão ganhando o salário deles bonitinho e fazendo o que eles querem com a gente. Injusto e imoral. Injusto e imoral. O que você achou dessa notícia? O que você acha disso? Escreva sua opinião aqui embaixo. Deixe sua opinião aqui embaixo. Sugestões, críticas, opiniões. Tudo aqui embaixo aqui, ó. Baixo aqui. Ok? Meus contatos estão aqui embaixo. Vamos dialogar, vamos debater. Põe tudo aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike. Compartilhe o vídeo para compartilhar a informação, compartilhar a ideia. E é isso. Um beijo e abraço. Até o próximo vídeo, se não me permitiu fazer mais um vídeo. Fui.